Oi Sagittarianos, vamos lá pra leitura bônus de vocês, é pra quem tem só Lua Ascendente, Vênus, Júpiter e Meio do Céu em Sagitário Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal, vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo Pra ser um lançado outro vídeo pra vocês hoje, que é o vídeo da leitura semanal, seu barão aqui Tá, então são dois vídeos de Sagitário hoje, o semanal e esse aqui que é bônus, tá? Então quando acabar esse aqui, vai lá na primeira página no canal pra ver o outro, tá? É, nem sempre pra você é leitura, tem que estar ciente disso, Sagitário, nem toda leitura vai ressoar, pra todo mundo isso, tá? Veja os outros signos do seu mapa, Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu, tem que fazer uma pastoral pra saber Em todo vídeo eu deixo na descrição o link pra vocês fazerem uma pastoral, tá? Hoje tem live meio dia e meia pra leituras pessoais, por 20 a 24 reais Se quiser uma leitura lá comigo, gente, participa da live daqui a pouquinho Corvo invertida, são as minhas leituras bem legais, uso espíritos dos animais Caso você não queira se expor, é só você criar um perfil só pra live O pagamento do Pix também usa uma plataforma na qual você precisa botar nada do teu, nada dá do teu É uma live Pix que eu uso, né? Então não precisa se preocupar não É minhoca com elefante Como seja Me dá energia aqui do roxinol com o povo invertido Inverteu, viu como é que inverteu? O lobo Três de ouro, a abelha pra mim é três de ouro, tem um grupo de pessoas aqui Beleza Sagitário Nem lembro qual é a outra leitura de vocês Deixa eu dar uma olhada aqui que eu anotei Ah tá, é outro assunto Essa leitura aqui O que que tá acontecendo? Eu não... Antigamente eu fazia só uma leitura da semana Durante a semana, uma leitura só pra cada signo Leitura geral, aquela energia da semana Só que eu tô fazendo essas leituras bônus também Que é uma leitura extra pra cada signo Eu tenho percebido que algumas leituras semanais, uma bônus Vai pra um grupo de pessoas que não participam do meu canal A maioria deles Um recado pra outras pessoas aí Então lembra muito que já frequenta o meu canal já tem um tempo Acho que a maioria de vocês é uma outra leitura que eu fiz Por isso que eu vi o título aqui Sagitário Essa tiragem aqui é muito forte pra quem orienta um grupo Tá? Tá um pouco parecida com as outras leituras que eu tenho feito Sagitário É... Então, ai gente, que saco esse assunto Tem outra leitura pra você, Sagitário Entendeu? Você tem uns outros signos no seu mapa Eu acho que quem já tá participando do meu canal há muito tempo Já não liga muito pra essas coisas não Eu sei que vocês estão abraçando a causa aí Tá? Quem ainda permanece no meu canal São pessoas que sabem do trabalho que eu faço Sabem como a espiritualidade me usa aqui pra passar as mensagens Vocês já estão acostumados já Né? O que que tá acontecendo aqui? Essa leitura que é uma pessoa... É pra uma pessoa que foi em si um grupo Tá? Que provavelmente já viu alguma leitura minha alertando sobre uma situação X Então, é uma pessoa que já viu leituras antigas minhas Principalmente as últimas que eu tenho feito Sagitário Tá? Vamos lá, Sagitário e Ano que foi em si um grupo aqui É... O Universo tá falando... Obviamente essa leitura não é pra todo mundo, né? Mas... Que... Aqui você pediu uma confirmação Universo é isso mesmo Eu tô falando um monte de besteira assim Você tá falando um monte de besteira assim Tá Porque a carta do lobo É uma carta que fala de altruísmo De ajudar o próximo De ajuda Ela é invertida como se você estivesse atrapalhando a vida das pessoas Você não tá ajudando em nada Você tá atrapalhando Então, aqui tem alguma coisa que você começou a fazer Que tem a ver com orientar um grupo Que você tá pensando em voltar atrás Por quê? Porque provavelmente você viu meus vídeos antigos aqui Você tá fazendo errado, Sagitário Você tava com um caminho Levando um grupo com um caminho de dor profunda E obviamente você gerar um karma pra você Pesadíssimo Eu tenho falado muito de karma Por quê? Porque é um ano no início do pagamento do karma Eu fiz a leitura do portal 0101 A primeira leitura Uma das primeiras leituras do ano Que saiu Esse ano é o início do pagamento do karma Que vocês fizeram nos últimos anos Início É o início Vai começar esse ano Mas vai durar um tempo Entendeu? Você tava começando a fazer uma coisa aqui Que era péssima, Sagitário E pode até ser que você tava falando Teoricamente de espiritualidade Porque de espiritualidade não tinha nada Então aqui eu tô sentindo que você viu meus vídeos E você deu uma brecada Que você deu uma parada Era pra ter parado mesmo Porque aqui tá simbolizando uma pessoa se fechando Essa carta fala de andar na dor Essa carta fala de uma pessoa fechada Você... Hum... Eu vi o vídeo da Rafaela Eu vou até tirar os comentários desse vídeo Essa carta fala de inícios Então eu devo parar Aqui você pediu o universo Me confirma Mas é isso mesmo Mas é isso mesmo Você tem que fazer Você parar de falar o que você tá falando Que é um monte de besteira Sagitário Eu sou obrigada a falar Tem a ver com coisa de parcerias E essa carta fala de um grupo de pessoas Ainda mais com a formiga de fogo Duas cartas que falam de um grupo de pessoas E a formiga de fogo fala de milhares de pessoas É como se você estivesse levando milhares de pessoas Pro caminho errado Você não tem noção do karma pesado que é isso Então aqui eu tô sentindo que você tá pegando a consciência Provavelmente você deu uma parada no que você tava fazendo Pra você ver como é que tá ressoando as leituras Estão ressoando as leituras Fala isso aqui pra mim, Livaço Tem a ver com parceria Então pode ser coisa de chama gêmea Que você tava falando Dinâmica de chama gêmea Provavelmente porque tem a ver com Muito forte parceria de romance Aí pode ser outra coisa também Que você tava, que nem eu falo aqui Fazendo, aceitando Você é uma influência, por exemplo Que tava aceitando fazer Parceria com casa de aposta Cacinho E o universo não gosta disso Você tá voltando atrás Fala desse grupo de pessoas aqui, por favor Mas eu vou focar em Chama gêmea Dinâmica de chama gêmea Tá? Por causa do negócio de parceria de amor aqui A carta do amor Aí não tem jeito Eu vou focar nisso, gente A carta do amor Vou adorar fazer amor Aqui é o olho de Deus Aqui eles tão falando Era isso mesmo Você tinha que parar de fazer Inclusive você está se enganando Essa tiragem aqui é pra influência, gente É pra alguma influência Alguma influência É um grupo de influência Ou então pessoas estão fazendo consulta particular Falando coisas que não deveria falar Às vezes nem trabalho com o YouTube nem nada não Mas acho que a maioria sim Então algum de vocês viram meus leitores Isso aqui é o olho de Deus Então aqui O que que o universo é pra você, Sagitário? Cuidado com machismos Porque eu acho Isso, eu acho aquilo Você não tem que achar nada Você só pode compartilhar aquilo Que você consegue provar de alguma forma E se você não consegue provar nada de espiritualidade Não falha de espiritualidade Porque eu consigo provar de alguma forma Que é tirando carta As cartas pulam sozinhas O baralho abre sozinho A carta faz força pra ser Vocês veem isso aqui acontecendo nos vídeos Eu sou libra com capricórnio e virgem Eu sou muito pé no chão Dinâmica de chama-gêmea Aqui é pra quem são esses dinâmicas de chama-gêmea Que está parando de falar E está pensando realmente em parar E é pra parar mesmo Você faz se você quiser Que você tem o livre-arbítrio Não existe chama-gêmea Nem dinâmica de chama-gêmea Estou careca de falar Desde 2022 está falando isso Inclusive você não está em dinâmica nenhuma Tá O universo nunca faria isso com você Nem com as pessoas Porque está todo mundo sofrendo É uma toxicidade É um grupo se intoxicando aqui Você e esse grupo Você está influenciando E você estava sendo influenciado Por outras pessoas também Vamos tirar a tarot aqui Aqui tem o olho de Deus Melhor coisa que você fez Agora você pode voltar atrás Você faz se você quiser Mas você vai pagar um preço Caríssimo Eu tento fugir do assunto Gente, eu juro por Deus Serviço invertido Aqui tem uma coisa Que não está ajudando nada Está vendo? Você pediu o universo É isso mesmo É isso mesmo A carta do corvo fala A carta do corvo é uma carta que fala Sagitária De um ser que habita os dois mundos O plano físico e o plano espiritual Quando você é uma pessoa muito intuitiva Só que ela é invertida Tudo que você está passando Como se fosse o ensinamento deles É totalmente equivocado Não está passando nada que tenha a ver com eles Aqui tem uma pessoa Me dá a energia desse roxo nova É uma pessoa que realmente Deu uma parada aqui De falar o que está falando A carta do povo É uma parada O povo estava falando Aí o povo agarrou Não, fica aí Aqui você pensando aqui mesmo Você viu meu vídeo É isso, eu vi meu vídeo Aqui é para quem é influência Que viu meu vídeo No meu vídeo passado Aqui é uma mulher Muito forte Aqui ó Casal Casal Imperador com a Imperatriz Você influencia É a dinâmica de chama gêmea Você estava influenciando Não existe chama gêmea Sagitária Não é assim que as conexões de alma Ficam juntas Se você é novo no meu canal Não sei Ai, ai, ai Vergonha Sei lá Eu aceito a responsabilidade Eu aceito a responsabilidade Do meu bem-estar E das outras pessoas também Aqui se você tem um livre-arbita De continuar Voltar a falar sobre isso Mas você vai pagar um preço caríssimo Confia Eu aceito que a minha voz interior Sempre irá me guiar Corretamente Mas você fala de romance Nos seus vídeos Você fala de conexões de alma Existe conexão de alma Uma alma E outra alma Que se conectam Mas cada um é cada um E podem se desconectar Isso não serve só para romance Serve para amizade Gente da família Se desconecta também Então as conexões ficam juntas Para o merecimento Não é porque a pessoa É agarrada na outra É metade de alma Isso não existe Isso que eu falo aqui Aqui tem um monte de seguidor meu Que já frequentam o meu canal Há muito tempo Que estão materializando Uma conexão linda Porque mereceram Não é porque acreditam nisso Inclusive não acreditar nisso Foi um dos pré-requisitos Para materializar Agora São pessoas que sabem Que vão ganhar uma conexão Para merecer a metade Não porque é destinada A gente nascer Porque é metade da pessoa Não, ela sabe que não é assim Ela sabe A morte Finalizações Então vamos separar mesmo De parar Não falar mais sobre isso Se quiser falar de espiritualidade Faça a oração Mostre a oração Seja lá o que for Mas não fale mais sobre isso Não é assim Que a gente queria Que você trabalhasse Acabei de ver O número 1313 Na minutagem da câmera Aí você procura aí No YouTube O que pode ser Que eu devo tirar Os comentários desse vídeo O sol Aqui tem uma pessoa Que realmente Está tomando consciência Do que está fazendo Muito bom Se você já Sagitário É muito bom Se você fez vídeo No YouTube Você repercebe Só os comentários Do seu canal É um monte de gente Sofrendo Você pensa mesmo Que o universo Vai ficar fazendo isso Com as pessoas De marionete Porque é fazer As pessoas De idiota O universo nunca Faria isso Sagitário Aí você tem que ficar Esperando o gêmeo Sofrendo 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 E sofrimento E sofrimento Por isso que o meu canal Não tem tanta visualização Porque muita gente Que acreditava Em chama gêmea Sai do meu canal Não frequenta mais meu canal Para você ver o nível Do perigo Que é Para você ver Quanta pessoa acredita Nessa coisa toxa Levando um monte de gente Para o buraco Inclusive você estava indo também Sacerdotisa A torre Passando Então é uma intervenção divina No mundo Acabou Não sei se você está Em outro país Não sei se você está Em outro país Sacerdotisa Fala de outro país Algum de vocês Estão em outro país Você nem está Pode até ser brasileira Mas não está no Brasil Mas isso aqui Fala de finalização De ciclos importantes É uma lição Muito importante Para você aprender aqui Isso quer dizer Não quer dizer Sagitário Que você não Precise trabalhar Com a espiritualidade Você pode até continuar Pelo amor de Deus Não fale essas coisas Para as pessoas Boa demais Gente Amante romance Eu vou dizer o que Eu fico tentando Falar de influência De casa de aposta Cassina Religião Até Falar de coisa De religião A maioria É romance Está focando em Chama Gêmea Dinâmica de Chama Gêmea Alguma influência Que percebeu Viu meu vídeo E percebeu Que tem que parar Enfim Enfim Vamos lá Cinco de copas Aqui tem uma tristeza Cinco de copas Ai meu Deus O que você pode fazer Para se redimir Eu não sei Eu não sei Capricórnio Capricórnio Por que eu falei Capricórnio Você tem Capricórnio Que foge no mapa Eu não sei O que está acontecendo Comigo essa semana Eu faço um vídeo De um signo Eu falo outro signo Sem querer No meio da leitura É porque tem alguma informação Não sei se você tem Capricórnio Que foge no mapa Gente Nem pensei Em Capricórnio Vamos ver Aqui um solo Transição planetária Sagitário Isso é uma grande Fake news Que inventaram A Terra Não vai virar Nada de 5D Eu não sei Que inventou Essa maluquice Porque agora Estão juntando Transição planetária Com a dinâmica De chamas gêmeas Sol O imperador Fala mais Sacerdotisa Pode falar Para mim De pessoas Que trabalham Com espiritualidade Mesmo que não fale Nada que tenha a ver Com eles Acha que está falando Não está falando Nada Três de espada Eles estão falando Aqui Que eles falam De tristeza A renda Espada A renda Comunicação Não está Não está Se você está Se a sua tristeza Ou você estava Trazendo muita tristeza Para as pessoas Sacerdotisa Eu estou Estou sentindo Estava ganhando Uma fama Rápida Amante 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 de copas Com as de paus Amante de romance Pode ter uma empolgação Você estava Muito empolgada Com isso Meio de ouro E da racionalidade Para mim E o cordeirinho No espírito Amante Fala de uma pessoa Inocente Dor de papa De planejamento Eles estão falando O seguinte Se você não consegue Provar Em um plano físico Que você está falando Não fale sobre isso O universo Não está se importando Muito Sagitário Que a gente Quando está encarnado Que obviamente Eu acredito Em outras vidas Que a gente tem que Ficar entendendo Como é que funciona A quinta dimensão Não interessa Como é que funciona A quinta dimensão Eles estão preocupados Que você seja A melhor pessoa Agora no plano físico O que você pode Ser bom E oferecer no plano físico Esquece o que acontece Na quinta dimensão Não vamos ficar Batendo cabeça Tentando entender não Eu só falo O que sai na carta Tem coisa Na quinta dimensão Que eu não vou saber Nessa vida Só quando eu desencarnar De novo Eu não estou Nem um pouco preocupada Dor de papa De planejamento De coisas racionais É isso que eles querem Da gente Não adianta Ah porque eu achei Porque o meu mentor Me disse O teu mentor Não interessa O teu mentor Te disse Você tem que provar O que você está falando Ah eu não consigo provar Então não fala Simples Rainha de espada Ainda é comunicação O que esse imperador Está aí Rainha de ouro Com seio de espada Aqui eu vou ser Rainha de ouro Rainha empreendedora Muito forte você ser Uma mulher aqui Mas pode ser um homem Pode ser uma mulher Maria de vocês Você ir de espada Fala de buscar paz E também pegar teu barquinho E ir embora Olha Eu vou até ser sincera Aqui Às vezes você vai ficar chateada Muito provavelmente A sua conexão Por exemplo É uma conexão Que não veio pra ficar não A sua conexão Você estava achando Que era o gêmeo Aí Você ir de espada Fala de você pegar teu barquinho E ir embora Olha só o problema Olha só o problema Que você ia arrumar pra você Nem é você Eu ia ficar com a pessoa Como é que você iria explicar Para as pessoas no futuro Olha só Esse é um grande Esse é um karma Oito ou nove de copos Que energia desse imperador aí Vou pro mundo aqui Roda da fortuna Destino Não Não tem nada destinado Com essa pessoa Essa pessoa Esse homem Entrou na tua vida Pra fazer você aprender Uma lição Realmente Você tem uma conexão Muito forte Com esse tal gêmeo teu aí Gente Essa leitura aqui Não é muito pro meu público Não Tá Vê outro vídeo Sagitário Pode até ser Seria legal Você visse de qualquer forma Mas não pega Ah leitura Não é pra vocês Que frequentam meu canal Há muito tempo não É pra influências Que estão propagando isso Algumas delas Eles fazem Como se fosse Uma leitura Particular Mas eles estão me usando Porque você Eu não faço Uma consulta particular Comigo A não ser Que você apareça Na live Com outro perfil Essa influência Ou esse grupo aí Esse homem Entrou na tua vida Esse gêmeo Pra fazer você Aprender uma lição Você tem uma forte Conexão de almas Com esse teu gêmeo Ou entre aspa Que não é gêmeo Droga nenhuma Provavelmente Você fez algo parecido Em outra vida Então nessa vida Aproveita pra resolver Esse karma De outra vida Que é não Especiar esse tipo de coisa Isso não quer dizer Que você não vai Materializar uma conexão Muito bonita No futuro Não, tá Sagitário Porque eu tô sentindo Que você tinha Acabado de começar A falar disso Então eu acho Que não chegou A criar karma Não Mas pare A ver se você quiser Essa carta tá de início Tem pouco tempo E essas que tão Há muito tempo Falando Tá mais que Lascada A nova de espada Invertido Nova de espada Nesse baralho Principalmente Fala de muita Preocupação Muita dor de cabeça Paranóia Ela invertida Ia te trazer Muita tristeza No futuro E pras pessoas Estão influenciando Também Muito desespero Essa carta do desespero Se você joga tarô Também Você sabe Ainda mais nesse baralho Olha essa carta Como que remete Paranóia Mundo Rei de paus Cinco de copas Vamos esquecer Essa conexão Também Esse seu gêmeo De repente Esse seu gêmeo Que te Esse teu gêmeo Que feia Você sentir vontade De falar sobre isso Não tem Cinco de copas De lamentação Aqui tem um homem Que o rei de pau Muito forte ser um homem Porque aqui é uma leitura Meio quase particular Gente Cavaleiro de pau Fala de pessoas Inconsequentes Aqui pode ser Que você falava Alguma coisa Nem de chamagem Falava pras pessoas Que as pessoas Tinha um contrato Espitou antes de nascer Com alguém Não pode falar isso também Qualquer coisa Que você amarra Uma pessoa na outra De uma forma assim A metade de você A pessoa tem um contrato De nascer É tipo quase Uma amarração É grave É um crime espiritual Gravíssimo Sem entivar Esse tipo de coisa Aqui eu acho Que você é meio que Enforcado com quatro Aqui tem uma pessoa Fechada Eu não sei se você está Num momento De introspecção agora Depois de ter visto Esses vídeos Quatro de ouro Fala de Uma pessoa fechada E uma enforcada Para uma pessoa parada O enforcado Fala de você Olhar para uma outra Perspectiva Uma situação E eu sinceramente Sagittário Eu acho que A gente olhar Para uma outra Perspectiva Não precisa nem Ser muito inteligente Saber que isso Só causa sofrimento Nas pessoas No caso nenhum Bem-estar E quando as pessoas Falam que estão Se curando Que estão bem Elas estão mentindo Para si mesmas Ninguém está feliz Nessa situação Ninguém Nem você Estava Não sei como é Que você vai fazer Oito de espada Prisão mental É uma prisão Uma crença Que te limita É assim Que eu provo As coisas É assim Sagittário Não saiam Na carta Nem Abra a boca Outra espada Fala disso A prisão Um monte de gente Dentro desse casulo Aqui Melhor coisa É você ter parado Não sei se você Vai continuar parado Não sei Não acho Uma sete espada Com a temperança Eu acabei de falar É aquele negócio É porque O sete espada Fala de sabotagem Coisas ocultas A temperança Fala de paz Tranquilidade É como se todo mundo Fingisse para si mesmo Que está bem Que está se curando Que está se equilibrando No fundo Ninguém está Porque o universo Entra no seu subconsciente Todo o seu sofrimento Que você sente A espera A ansiedade De um gêmeo voltar Por mais que você Não abra a boca Para falar Eles sabem Que você sente isso Então aqui É uma pessoa Sabotando Falando que está bem E que libera Mas não está nada E o sete espadas Fala de auto Sabotagem Então aqui A energia de você Esse grupo Você estava influenciando E o grupo Que também Você não está influenciando Está todo mundo Na tristeza Força fala De ficar se segura Está vendo É uma grande farsa Isso Força fala De você ficar Se controlando Eu não posso Demonstrar Que eu estou sofrendo Eu tenho que entender Que é uma fase Da dinâmica Enamorados O diabo Sagitário Enamorados Com o diabo É uma grande Tristeza coletiva Isso aqui Foi a melhor coisa Que você fez Para de falar Nesse negócio É uma tristeza Coletiva É uma obsessão Coletiva Com a de romance É uma coisa Tóxica O diabo Fala de toxicidade Obsessão E escuridão E o diabo Também fala De terceira dimensão Isso quer dizer o que? É uma crença Da terceira dimensão Não tem nada A ver com eles Um homem Que inventou isso E foi propagando E cada pessoa Que começou A pessoa que começou A falar sobre isso Criou uma vertente Diferente Sobre esse tal De dinâmica Você deve ter criado Uma vertente Que é totalmente Ilusória Essa carta fala Também de uma lição Espiritual Muito importante Porque você tem Que aprender E pelo visto Você está aprendendo Sim A imperatriz Nove De pau-seu Sozinho Fala de andanador Para finalizar o tarot Três de copo Um grupo de pessoas Com cavaleiro de espada Aqui Três de copo Pode falar De um grupo de pessoas É como se fosse abelha O cavaleiro de espada Pode falar De comunicação rápida E também De Missão Aí Eu não sei Se eles vão querer Que você Ganha uma missão De você tentar Alertar as pessoas Ao contrário Agora Aí eu não sei Parece uma live Minha Criou um perfil Um perfil Provisório Para fazer uma leitura Comigo na live Daqui a pouco Tem me de e-mail Três de copas Com Cavaleiro de espada Quer dizer o que? Eles estão falando Aqui O Sagitário Que nós não Dividimos alma Com ninguém Isso não existe O homem O homem que inventou Isso Nós somos Independente Espírito e alma Não existe Ovo cósmico A polaridade Não existe Nada disso Tá bom? Rei de ouro Tá acabando a bateria Deixa eu ver aqui É, tá acabando a bateria Vou ter que trocar a bateria Rei de ouro Com cinco de espada Que mais? Aqui a conexão De vocês Desse grupo Foi Pagem de pausa Mensageia do divino No plano físico Com sete de paus Deixa eu tirar a bateria Trocar Voltei aqui Mais uma carta Para esse rei de ouro Aqui por favor Eu vou tirar O anjo De cestrais E eu também vou tirar A guardia Acho que eu vou tirar O lato das intenções Nove de espada Que preocupação Aqui todo mundo Preocupado com o gêmeo Com a gêmea Essas coisas todas Dez de espada Com a justiça Olha Estão dizendo aqui Aí você faz Se você quiser Aqui tem A justiça de carma Estão falando Para você orientar As pessoas Agora ao contrário Não sei se vocês querem Que vocês alertem agora A gente não acredita Nisso não Então possivelmente Não sei Deixa isso para lá Acho que você parou A tempo Como se você tivesse parado A tempo Para não gerar Carma para você Se você faz Nove de ouro Você deve ter parado Com os vídeos Se você tem outra Rede social Se é uma consulta Particular Eu não sei Nove de ouro A cada independência Page um de ouro É Oito de copa Abandono Rei de copas Aqui estão falando Que tem Eu acho que você É uma boa pessoa Não é isso Que eles queriam Que você fizesse Paz de ouro É um projeto Para ser colocado Para frente Está no campo Das ideias Nove de ouro Fala de independência Eles estão falando Não era isso Que eles estavam Planejando para você Não O que eles estão Planejando Eu não sei também Aparece na live Como eu falei Aguarde uma informação Importante Claramente Você viu meu vídeo passado Claramente Eu falei Que o universo Iria dar um jeito De ir até você Seu sozinho Solte o velho Descansa Seu sozinho Você deve ser nova No meu canal Não sei Você vê aqui Não sei se vai dar Para ver Agora dá Ai não Não Vai inverter Eu não queria que Invertesse Eu considero Tudo invertido Até o oráculo De aconselhamento Para mim nada Por acaso Iria invertejar Aqui Está saindo tudo Conecte com as suas emoções Mova-se Mova-se Uma nova direção A melhor coisa que você fez É viajante Se você mora Outro país Até cada café De viagem Também Viajante Tome um tempo Para refletir Ah você fica assim Não sei se você é nova No meu canal Se você é influência Você pode ser nova Confie nos seus talentos Em tempos de mudança Seja devotado Comprometido O universo gosta de você Eles querem que você É como se tivesse Outro projeto Para você Mesmo que seja Com espiritualidade Mas não é isso Obviamente Confie nas forças superiores O que vai falar Que eu esqueci Vou tirar o oráculo Das intenções Esqueci o que eu ia falar Ah Eu não sei se Eu ainda não conheci Outro tarólogo Outro Pessoa que trabalha Espiritualidade Porque eu não sou só tarólogo Eu sou oraculista Tanto que eu uso Espíritos dos animais Que Alex Só faz um negócio De chamar gêmea Mas assim Eu só falo Que sai na carta Sai na carta Eu não abro a boca Porque eu não posso Chegar aqui e falar Porque eu achei Porque eu canalizei Você não pode chegar a isso Falar uma coisa dessa Porque você tem que provar Porque se você for uma pessoa Que pode ter um problema psicológico Achando que canalizou alguma coisa Não canalizou nada Não estou falando que você tem não Estou dando exemplo Oráculo das intenções Abundância Abundância está em toda parte Quando pensamos na grandiosidade do universo Podemos compreender que fizemos Que fazemos parte dessa energia Que permeia entre nós Assuma posição diante da vida E receba o que é de melhor O que a vida tem a te oferecer O livro sempre quer que a gente seja feliz Se tem conexões Que ficam trazendo tristeza Você não tem que ficar esperando Essa pessoa nem nada E não é assim que funciona não Tá Estratégia O momento pede planejamento e metas Você possui todas as ferramentas Para desenvolver um plano de ação Mas lembre-se A solução está nos detalhes Tá bom Então aqui eu estou sentindo Influência Que você Tem o universo Tem novos planos para você Você pode participar das lives Usando outro perfil Porque de repente o universo Pode te dar o caminho Nas leituras particulares que eu faço Porque no Espírito dos Animais Já sai muita coisa Aí tem meio dia e meia Pode aparecer outro dia também Então acho que eu vou fazer domingo também Uma hora por aí Tá bom Então é Aqui tem uma Aqui eu gostei da tua energia Se você é uma influência É uma pessoa que realmente está Acho que tem grande chance De parar de falar sobre isso Parou por um tempo Acho que não deve voltar não É a melhor coisa que você fez Mas você ainda tem o teu livre-arbítrio Você faz o que você quiser também Se quiser voltar atrás aí Tá bom Aí veja também outros Aí quem Principalmente quem é Já no meu canal há um tempo Pode ver outro signo de vocês também Que está sendo lançado hoje Daqui a pouco tem live Aparece lá se possível Tá bom gente? Beijo